O exame balístico foi apresentado pela superintendente da Polícia Técnico-Científica. O laudo comprova que a bala retirada do corpo da advogada, Laís Fernandes Araújo Silva, saiu da mesma arma encontrada com suspeitos do crime. Procedemos à coleta de padrões, onde nós temos o elemento, que é a arma. A partir disso, então, nós temos os padrões expelidos pelo cano daquela arma, que tem toda uma estrutura de raiamento, que vai ser analisada a nível microscópico. E aí, então, com o projeto que estava alojado no corpo dela, nós procedemos à comparação microbalística. E aí, então, o perito tem condições de afirmar, a partir dos estreamentos, da coincidência entre os estreamentos, que sendo satisfatório em quantidade e qualidade, a gente pode afirmar que é o caso onde se pode afirmar que o projeto foi expelido pelo cano daquela arma suspeita. Mesmo que os suspeitos tenham assumido a morte da advogada, o exame é fundamental para que se tenha provas suficientes para a condenação de todos os envolvidos. Agora, a autoridade policial, à medida que vai procedendo as investigações, dentro da necessidade deles, para formalizar a autoria, eles vão fazendo as solicitações do exame relacionado ao local, relacionado ao corpo, os exames que juntos vão completar esse conjunto de provas. A polícia técnico-científica recebeu a arma que foi apreendida com os menores. E em menos de 24 horas, o resultado apontou que o único tiro que matou a advogada Laís Fernandes foi mesmo dado pelo criminoso, que tem apenas 14 anos.